A polícia militar foi acionada por populares informando que alguns homens armados realizaram vários disparos de escopeta calibre 12 no bairro São João e que um dos tiros teria atingido uma vítima. No local, acabou constatando-se a ocorrência que resultou em ferimentos na perna da vítima Maria Soely Soares, 45 anos, atendida pela equipe do SAMU e conduzida para casa hospitalar sem risco de morte. Os disparos foram efetuados por três homens que chegaram ao local em um carro, como relata a tenente Conrado do 3º BPM. Uma mulher ligou aqui no 190 informando que alguns indivíduos dentro de um veículo haviam efetuado alguns disparos em direção à residência dela, sendo que um dos disparos acertou a porta de uma garagem, o outro acertou a perna da vítima e o outro disparo danificou o vidro de um bar que fica na frente da casa da residência da vítima, que fica lá no bairro São João, na rua Sadibertol, aqui do município de Pato Branco. Então, de posse das informações, as equipes iniciaram as diligências, porém não conseguiram localizar os suspeitos. Posteriormente, receberam denúncias de que um indivíduo, autor dos disparos, havia escondido essa arma nos fundos da residência ali na rua Sadibertol. Então, a equipe policial foi até o local e fez diligências ali onde seria o local que o indivíduo havia escondido a arma e localizou ali uma espingarda calibre 12 com duas munições intactas. A escopeta e as munições, juntamente com a mulher proprietária da casa onde a arma foi encontrada, foram conduzidas à quinta SDP.